Muito bem jovenzinhos, jovenzinhas, senhoras e senhores, vamos começar mais um vídeo do conteúdo das 15 horas aqui no dia 5 de fevereiro do FIFA 22 Ultimate Team. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês. Tamo na conta secundária que a gente usa pra cobrir o conteúdo e eu vou entrar, já virou 3 da tarde, nós vamos descobrir o que veio de conteúdo, vamos fazer aquela análise marota, torcer pra ter vindo algum pack pra gente abrir pelo SharePlay. E o time do Future Stars tá aí, não tem nada de novo, porque se arrastar pro outro lado ali vai ser a seleção da semana, então eu não vou nem arrastar porque ele buga e demora mais pra passar a tela quando eu faço isso. Quando eu não faço é rapidão. DMS, my chat. Eu não tô olhando o chat que eu quero reagir aqui de maneira fiel. Brahim Dias, PlayerPeak. Não vai dar pra ver o PlayerPeak aqui, né? Ou dá? Ou dá, eles corrigiram. Então você tem a escolha do Brahim Dias, ponta esquerda, com 93 de pace e 92 de drible, 86 de finalização, 85 de passe, 67 de físico. E o Brahim Dias, meia, com 89 de pace, 89 de finalização, 90 de passe, 89 de drible. Caramba, essa carta de meia dele é bola, hein? O ponta também é bom, mas esse meia... E esse cara tem 5 de perna ruim, se não me engano, hein, chat? Esse PlayerPeak são 3 times... Nossa! Caramba, chat! Ele é bom, mas o time é 87, o time é 85, o time é 84. Isso é literalmente 300 mil, mano. Eu não sei se esse cara seria 300 mil no mercado, viu? Ele dá alguns links, né? Dá o link no Ibrahimovic lá, especial. Mas me parece caro isso aqui, viu, chat? Ainda pede... Pede um... Pede um jogador FutureStars? Mas a verdade é que nem vai subir muito os FutureStars, porque não vai ser muita gente que vai fazer esse cara. Então, isso aqui talvez seja até mais de 300 mil, né? Os packs que dão é um premium variado de jogadores, que são 3 raros, 4 ouro, 4 prata, 4 bronze. ElectroPrime de jogadores, 6 ouro, 6 prata, 6 raros. Variado de jogadores raros, tudo raro, 4 ouro, 4 prata, 4 bronze. Tudo negociável. É, dá pra você pegar de graça o Shalobar, mas é puxado, né? Você pegar porque é muito jogo, né? Mas realmente dá. Quanto tempo ele vai ficar? 12 dias. É, bem caro, viu, chat? O que mais que veio? Um desafio Crax do Futuro 2, por um pack ouro de jogadores. São 12 jogadores ouro, sendo 1 raro. Quais são os requerimentos aqui? 80 de classificação por 80 de entrosamento. É, pelo pack não vale a pena, mas vale pelo token, né? Então, faça isso aqui pelo token, chat. É, tem o Shalobar. É, realmente, você tem razão. Você pode mandar o Shalobar de overbaixo. É, sim, sim. Justo. Então, talvez suba ainda menos, né? Veio Ligas, chat. Não veio Liga? Veio Ídolo? Não veio Ídolo. Tá. Vamos ver os objetivos antes da gente ir pro Futibim. Dá uma olhada no Brahim Dias, chat. Aqui nos objetivos não veio nada de novo, porque só tem o Semana 1, tal, tal, tal. E nos marcos é o Shalobar e essa parada dos mascotes aqui, além dos telos de prata. E esse cara aqui que é pelo Cristiano... Não. Esse aqui é pelos packs que já tinha saído. Então não tem nada de novo nos marcos também. Tá. Não veio pack repetível ainda. Beleza. Vamos dar uma olhada no Futibim, no Brahim Dias, chat. Rapidão. Abre o Futibim aqui. Vou embarcar. Vamos dar uma olhada no Brahim, my chat. Jogadores novos. Eu vou olhar a carta de meia, vou olhar a carta de ponta. Mas vamos ver os links uma vez só, porque é o mesmo jogador, né? E... A cartinha de ponta dele é 4 barra 5, a cartinha de meia também é 4 barra 5. Esse... Abri duas vezes sem querer. O meia é 4 barra 5 e o ponta é 4 barra 5. O ponta... O que colocar nesse cara pra jogar na ponta? Ele já tem uma excelente aceleração e um bom pique. É até difícil escolher um estilo de entrosamento pra ele, viu, chat? Que a agilidade e equilíbrio dele são bem altos. Mas sabe o que eu faria com esse cara? Eu acho que eu colocaria um maestro nele, viu, chat? Mesmo pra ponta. Sabe por quê? O maestro vai dar mais força do chute-chute de longe. Vai dar mais visão, mais passe curta e mais lançamento. Mais reação e mais condução. Eu acho que pra ponta eu colocaria um falcão. Porque essa finalização de 86 não é tão prioritária pra ponta. E ele já tem um pace bom pra ponta, viu. Porque o motor seria um desperdício nele, né? E um falcão também seria um desperdício. Mas se você quiser mais pace, o falcão é a melhor saída, acho. E... O meia... Tem 93 de aceleração e 85 de pique. Como é que esse cara fica com o básico? Nossa! Ele é bem bom com o básico, hein, chat? O básico dá mais 5 de pique. O pace dele fica suficiente pra meia. Porque meia não corre tanto. Vai dar mais 5 de posicionamento. Mais 5 de força do chute. Mais 5 de visão. Mais 2 de passe curto. Mais 5 de lançamento. Mais 5 de curva. Mais 5 de agilidade. Mais 5 de controle de bola. Mais 5 de condução. Ele fica bem bom com o básico, por incrível que pareça. Pra ser meia, viu, chat? Mas o maestro também não é mau. Pra ele ser meia, viu. Aumenta a reação dele. Mas eu acho que o básico tem até o maior ganho pra ele, viu. Até o motor não é mau. Porque ele tem menos agilidade e equilíbrio que o outro. É, você tem razão. O motor nem é tão mau também. E o Falcão também não é tão mau. Muitas opções, cara. Depende muito do teu estilo de jogo, né. Agora... Ele é caríssimo, chat. Link perfeito. Só no Samu Castileiro. Mas não tem nenhuma carta especial ainda. Link forte. Tem o Ibra que eu comentei. Tem o Kijair do DME. Tem o Giroud do DME que é caro também. O de Natalio Milito e os outros heroes da Série A. Que acho que é o Córdoba só, né. Que faltou. Que esse é. As cartinhas do Theo Hernandes. Os espanhóis da Série A que não jogam no Milan. Que tem o Morata inimigo do gol. O Pedro. E basicamente é isso. O Rafael Leão Headliner é uma boa carta também. E é isso de Link no Brahim Dias, hein. Mas que é caro, é caro, hein, chat. Nossa. Agora, se a gente for ver as opções da Série A de meias armadores. O que a gente teria? Posições... Meio. Liga. Série A. Vamos ver do mais caro pro mais barato. O Barella não seria o cara pra gente comparar com ele. O Kessier também não. O Vidal também não. Não tem um outro cara, né. Pra comparar com ele. Não tem, cara. A carta de meia dele. Pra quem quer um meia da Série A. Uma carta que seja meia, não tem. Você tem que pegar um ponto e colocar na meia, né. Impressionante. Então, se o cara quer um meia da Série A, vai ter que pagar isso aí. Que tá caro mesmo. Porque não tem no mercado, velho. Agora, se você for colocar os pontos, aí é outra história, né. Aparece outro. Agora, é... O Kiesa? Eu não tô vendo o Kiesa aqui, velho? Cadê o Kiesa? Não aparece? O Kiesa é S.A.? Não, o Júnior Messias é muito ruim, Jad. Aí, tudo bem. É de graça e tal, mas é muito pior, né. Não tem como comparar. Não dá pra comparar com o Júnior Messias. O Kiesa é atacante, né. O Kiesa tem 83 de passe, né. Não é muito um meia, né. Mas que é bagalho. E ele é 224 mil no mercado. Pra você ver. E isso aqui mostra que o... Ele é 4 barra 4. O outro é 4 barra 5. Mas mesmo assim, tá overpriced o DME, né. Se esse cara é 224 mil, não tem como pagar mais de 300 mil, né. Naquele cara. No... O Brahim Dias, Jad. Agora, se ele tem firula... Boa pergunta. Vamos ver aqui. Eu esqueci de olhar os trades dele. Ele tem firula e tem o trade de Finesse. Ele é bem roubado. Mas ele é estupidamente cara. Então, pense bem se você vai fazer o DME desse cara. Meu, Jad. Pense bem, porque... É muita grana e muita forragem que você vai colocar num Team 87, Team 85, Team 84 e ainda com Feature Stars. Beleza? Mas, acho que... É isso do conteúdo de hoje, né. Fizemos a cobertura aí dos DMEs. Não veio muita coisa. Mas, boa sorte na abertura dos packs pra todo mundo. Na live, a gente vai abrir alguns packs de ID Swap dos viewers aqui. Agora, quem tiver packs pode mandar o convite da Paria pro Pelegames 9.3. E depois nós vamos farmar uns packs no Rumo à Glória pra gente tentar tirar nosso primeiro Feature Stars. Então, quem quiser acompanhar, tá mais do que convidado pra colar na live. O link fica aqui na descrição. Obrigado pelo carinho de todos. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. Tchau, Tchau. Obrigado.